Você já bocejou só porque viu alguém bocejando? Ou pior, porque leu a palavra bocejo? Bocejou agora, né? Peguei você. Mas por que isso acontece? É contágio? É falta de respeito? É bruxaria? Não, é só o seu cérebro sendo fofo e imitador. Bocejar é um comportamento meio misterioso, mas tem explicação. A primeira coisa, bocejar não é só sobre sono. Pode rolar por tédio, cansaço ou até para resfriar o cérebro. Sim, tem estudo dizendo que bocejar ajuda a regular a temperatura do cérebro. Tipo, ventilar o processador do PC. Seu corpo pensa, calma, está esquentando aqui, vamos abrir a janela. Boceja aí. Agora, por que é contagioso? A resposta está nos seus neurônios espelho. Não, não são neurônios que se maquiam. São células no cérebro que imitam o que os outros fazem. Você vê alguém bocejando, seu cérebro pensa. Hum, boa ideia. Vou fazer também. É tipo um reflexo social. Uma empatia automática. Funciona tão bem que até ver um vídeo de alguém bocejando já ativa a vontade. Ou até ouvir alguém falar. Ou só pensar. Apostamos que você está segurando um agora. E não somos só nós. Macacos, cachorros e até papagaios bocejam em resposta aos outros. É uma parada evolutiva. Tipo, se todo mundo está com sono, melhor todo mundo descansar junto. Bocejo coletivo igual horário de desligar a tribo. Bocejo também pode indicar a conexão emocional. Você boceja mais com pessoas próximas do que com desconhecidos. Ou seja, se você nunca bocejou com seu crush, talvez não seja para ser. É ciência. Desculpa. Então, da próxima vez que alguém bocejar perto de você e você repetir o gesto igual um zumbi simpático, lembre, você não é fraco. Você é só um mamífero social com neurônios imitadores. Agora, compartilha esse vídeo e faça outras pessoas bocejarem também. Espalha conhecimento e sono.